Olá, bem-vindos a Ponto de Encontro. Hoje o assunto é política, né? E eleição domingo, trouxemos aqui para falar sobre o cenário político nacional e local, José Maria Viana de Souza, que é poeta, historiador, escritor, sonhou com Jesus Cristo e também é cientista político, né, Viana? Pois é, Zacarpe. Bom dia a todos, você. Estamos aqui, vamos conversar um pouco. Vamos começar, então, na debate de ontem, né? A Globo teve o debate de ontem e quem vem ganhando nos debates? Na minha modéstia opinião, eu acredito que nos debates quem vem saindo bem é a Simone Teles, né? É, também acho, né? Ela se saiu melhor em quase todos os debates. Mas o debate de ontem, ele, assim, não foi tão produtivo de uma maneira geral, porque as pessoas se excluíram de debater planos de governo, né? Como você vê. Então, o debate, a ideia é que se não só que se ataque as pessoas, que foi o que eles privilegiaram ontem, mas é explanar cada um o seu plano de governo, sua proposta de governo para que as pessoas compreendam, entendam, né? E para poder votar tranquilamente. Isso vem da polarização, né? Isso, isso. Acaba vindo da polarização. Na realidade, quem mais representou o plano de governo ali foi a própria Simone Tebet, o Ciro Gomes e um pouco a Soraya. Os dois praticamente não falaram de plano de governo. Eles fizeram atacar um ao outro e isso é muito ruim, é improdutivo, né? Você também tem uma empresa de pesquisas, né? Você realiza pesquisas há vários anos. 31 anos. 31 anos, mais de três décadas de pesquisa. Então, pela sua experiência, o que você acha que vai dar ali domingo no cenário nacional? Nacional, claro. Presidente. Bem, é o seguinte, eu vejo o seguinte, que a possibilidade... Faz tempo, faz uns quatro meses já, que a eleição está polarizada e, nesses quatro meses, não houve grandes mudanças. O Lula mantém-se mais ou menos igual e o Bolsonaro também. A dúvida é se vai ter um segundo turno, né? Isso. Daí flutua um por cento para cá, outro um por cento para lá, no máximo um por cento. E, por exemplo, o incrível que pareça, a eleição está tão definida, Zacaiba, que tem dois por cento só de indecisos. E que não serve para nada, nem para um, nem para outro. Você acha que vai ter segundo turno? Pois é. Faz quatro meses que ela está desenhada para ter segundo turno. Mas existe a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno. Pelo seguinte, porque a luta do Lula é para ganhar no primeiro turno e a luta do Bolsonaro é para que ache no segundo turno. Entendeu? Os dois estão lutando dessa forma. Na realidade, é assim. O Lula está... Há manifestações grandiosas que estão acontecendo na sociedade de uma maneira geral. Por exemplo, uma série de artistas estão trabalhando no sentido de que o Lula ganhou ele no primeiro turno, porque o Bolsonaro foi muito ruim para a cultura, assim, de uma maneira geral. E também a sociedade civil organizada, ex-presidentes, essas pessoas estão também se manifestando tudo favorável ao Lula ganhar no primeiro turno. Porque no segundo turno é uma incógnita saber o que o Bolsonaro seria capaz de fazer e o que o pessoal dele seria capaz de se munir para tentar derrotar o Lula, no caso, o segundo turno. E você acha, assim, no cenário nacional ainda, que partido deve se destacar aí, né? Senador, deputados... O partido deve crescer nessa eleição e que partido vem caindo nessa eleição? Por exemplo, o PSDB... É, o PSDB é um partido que praticamente está assumindo, né? Por exemplo, a única chance do PSDB... Que já teve protagonismo, né? Sim, muito, né? Você viu que a eleição presidencial era disputada sempre entre um petista e um tucano, né? E na última eleição, por exemplo, sequer teve candidato, né? E Araraquara também não teve do PSDB, nenhum candidato. É. Então, é o seguinte, por exemplo, no PSDB eu estava apostando tudo, por exemplo, no Rodrigo Garcia. Que ainda existe a possibilidade, talvez... Que bem, Cristiano vem fazendo uma campanha boa, né? Vem do Rodrigo Garcia para o segundo turno. Essa possibilidade está quase se esvaindo. Mas acredita-se que nem na eleição passada, por exemplo, quando o França... Nos últimos dois dias o França passou em cima do Afife, né? E foi para o segundo turno, né? O Celso Russomano, né? Que estava em primeiro e caiu, né? É, o Celso Russomano sempre acontece isso. Sempre começava com o cavalo na frente e daí daqui a pouco perdia fôlego, né? E é lá. Mas assim, existe ainda essa possibilidade. Mas o partido estava apostando tudo no Rodrigo Garcia para poder manter o nome do partido em cima. E, não sei, parece que a coisa não está andando muito bem. Mas assim, por exemplo, o PT deve crescer um pouco mais por conta do Lula, né? O PL um pouco mais, mas não só o PL, que é do Bolsonaro, mas também os partidos aliados dele, por exemplo. Por exemplo, agora... O Patriota cresceu em Anaraguara, por exemplo, né? É, é. E tem o La Pena também. É. Vamos falar um pouquinho já já do cenário político em Anaraguara, né? Você quer falar... Eu acho interessante, por exemplo... Olha só, por exemplo, o Patriota está bem colocado aqui, porque tem o La Pena, né? Que é o expoente lá. E o La Pena, por exemplo, é um forte candidato a prefeito na próxima eleição. Porque não tem o Edirinho. Temos 12 candidatos a deputado estadual e meia dúzia de federal, né? Mais ou menos isso. Seis federais aqui e 12 candidatos a deputado estadual. Com domicílio eleitoral em Anaraguara. Isso, é. Na realidade são 11, mas tem 12, porque tem um rapaz aqui, ele pede seu voando aqui, que é filho daqui de Anaraguara. Tem a irmã do Nino. Por isso que eu sei o nome. Irmã do Nino também? Do Nino, a Leide. É? A Leide está a candidata? É, saiu a candidata. A deputada estadual em Anaraguara. Então só saiu agora, porque eu não vi o nome dela. Bem, mas só que, então, desses seis, tem, por exemplo, desses seis da deputada federal, você sobressai uns três, mais ou menos. Quem que seriam esses? Sobressai o Pedro Tede. Pedro Tede? Sobressai... Você andou vendo algumas pesquisas também locais, né? Então você tem um conhecimento do que o eleitorado tem falado. É, o Pedro Tede está sobressaindo, o Coronel Prado também é outra pessoa que sobressai, de fora aqui, quem se sobressai é o Baleia Rossi, que é de Ribeirão, que está muito unido com o Marcelo Babieri. Mas o Valdir Mazzucato também tem me surpreendido, por exemplo, que tem aparecido bem, né? Então a gente percebe por essas campanhas que são esses três de Anaraguara e mais o Baleia de fora. Para o deputado estadual, por exemplo, que sobressai os quatro mais competitivos... Os seis, vai, metade. Tá, tá, tá. Os seis. Então você tem, por exemplo, aí o Mula Pena, a Marcia Lia, que já é deputada, né? A Tainara e o Marcelo Babieri. São os quatro que correm na frente. É, e tem um outro... Aí tem o Roldan e a Lene Baccaro, que apareceram, né? Isso, isso. Tem o Roldan, eu estava esquecido disso. O Roldan e a Baccaro, que é uma pessoa que está sobressaindo aí, que deve ter uma boa votação. Que talvez esses dois tenham, esquentem o nome para vereador, porque o Roldan já vem saindo algumas vezes e fica na porta ali, quase que chega, né? Justamente. Mas assim, essas pessoas são competitivas. E uma das coisas que o Araraquarense tem que pensar é o seguinte. É necessário votar nos candidatos locais, entendeu? Porque uma cidade que não tem representante, ela não se destaca. Quando você observa, em 1990, fazia 20 anos que o Araraquarense não tinha candidato a deputado estadual, não tinha... Não elegia deputado estadual nem deputado federal. Então a cidade praticamente estava esquecida, né? Aí quando é... A partir de 1990, ela elege Marcelo Babieri, daí elege o Dimas Ramalho e elege aqui junto de Matão, o ex-prefeito de Matão lá, o Jaime Gimenez, né? Em seguida, você imagina, Araraquarense... Araraquarense manteve depois deputado, dois deputados federais, Dimas Ramalho, Marcelo Babieri, Massafera. Daí depois veio o Edinho, que se juntou a isso. Esse pessoal me escreveu o nome de Araraquarense no Brasil, né? Sacaib. E mudou toda a região de Araraquarense e Araraquarense. Você escreveu um livro sobre a história política de Araraquarense também. Um livro sobre a trajetória do Massafera, né? Isso. Na realidade, é assim, é um jeito novo de fazer política e governar. Na realidade, eu abordo desse trabalho as quatro intervenções organizadas da comunidade. Não era só falar deles, do grupo de 1990. Era falar da ideologia da cidade modelo, né? Que é um outro livro também, que faz parte da sua trilogia. Isso é, que na realidade, a ideologia da cidade modelo é quando Araraquarense rompe o atraso e se torna um modelo de cidade feito pelo Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Daí, depois, você tem uma outra intervenção política que é planejada pelo Romulo Lupo, que eu chamo de ideologia da cidade e empresa. Quando você vê nos anos 50, imagina, o cara consegue copiar mecanismo do mercado e trazer para a política. Coisa que só nos anos 80, as pessoas estão discutindo o mundo, principalmente nos Estados Unidos. Então, ele fazia isso. Então, a ideologia da cidade e empresa. Daí, depois, você tem a morte dos colonais, que é a intervenção do Medina. Quando o Medina muda todo, muda, de certa forma, o cenário político. Na realidade, inaugura um novo rumo da política no interior, de uma maneira geral. E, em 1990, com esse grupo que elege deputados estaduais e federais e muda toda a região de Araraquara, o conceito político que muda a realidade da região e da cidade de Araraquara. Vamos voltar um pouquinho para a eleição de agora. É isso que eu digo. O pessoal de Araraquara tem que pensar que é necessário eleger gente daqui para continuar as conquistas da comunidade. Temos 190 mil eleitores aptos. Não, 120 mil. 120 mil por aí. Não, 190. É 190 mil. De acordo com a zona eleitoral. É. Mas não vai os 120 mil votar, na verdade. Olha, faz cinco eleições, Acaíbe. E não vai para os 200 mil quando está sendo do turno. Vai demorar. Tem cinco eleições na cidade que o que conta são 100 mil votos. E vai para os candidatos. Tanto para o prefeito quanto... E menos ainda para deputado. Então, quando você faz qualquer conta, por exemplo, qualquer pesquisa que você for analisar, se o cara tem 20% na pesquisa, ele vai ter 20 mil votos. Entendeu? Então, geralmente faz cinco eleições que não muda isso. Não tem mudança. Agora, é importante, por exemplo, que se vote nos candidatos da cidade. Por exemplo, eu vi o Marcelo Barbieri, outro dia, dando uma entrevista com Adalene, que ele falava que os dois deputados federais mais votados na última eleição, em Araraquara, nunca vieram aqui, pô. Entendeu? Nunca vieram aqui. E nunca trouxeram um prego para a cidade. Entendeu? Então, o que as pessoas pensam? Tem que votar os candidatos daqui. Tem uma oferta grande. E daqui quantas eleições você acha que vão ter segundo turno em Araraquara? Daqui umas duas. Pois é. Na próxima eleição ainda não, né? Porque não trata-se só de 200 mil habitantes, é 200 mil eleitores. Daqui talvez umas cinco eleições, por aí e tal. E alguém tem chance de entrar aqui de Araraquara? Olha só. Você falou dos que têm mais visibilidade pelo que você andou vendo nas pesquisas. Isso. Na realidade é o seguinte, por exemplo, a Marcelinha já é deputada, né? É deputada estadual. Mas ela, geralmente, o histórico dela é que ela não depende dos votos de Araraquara. Mas ela está se sendo bem também. Tem protagonismo bom na cidade. Vai dividir voto com a Tainara, né? De alguma forma acaba dividindo, né? Acaba dividindo e tem outro dado. Isso daí é um absurdo, né? Um partido lançar dois candidatos ao mesmo cargo numa cidade? Que briga estranha é essa, né? Mas assim, então, está acontecendo isso. O prefeito, por exemplo, é de um apoio a Tainara, não apoia a Marcelinha. Mas a Marcelinha tem um trabalho dela para fora. Mas teve alguma coisinha lá, né? Por exemplo... E o La Pena tem chance de entrar? O La Pena, ele... Precisa de quantos mil votos para o La Pena entrar, por exemplo, na sua... No mínimo, entre 45 mil e 50 mil. Você entendeu? O Dura aqui, o La Pena parece não ter campanha lá fora. Ele é um cara que se sai bem... Mas na eleição passada para deputado federal, acho que foi para federal que ele saiu da eleição passada, ele teve até que uma votação razoável nas cidades da região. Do entorno, é. Mas não dá, né? Não é possível. Por exemplo, o cara tem que sair daqui de Gerarquara com no mínimo 30 mil votos... Para poder... Para poder alcançar lá fora alguma coisa. E o Marcelo? Por exemplo, eu acho que o Marcelo vai ser bem votado lá fora, por exemplo. Ele tem um trabalho muito forte no estado de São Paulo. conversando, articulando com muitos prefeitos de outras cidades. De outras cidades. Ele é presidente da PM, né? E está licenciado, mas é presidente da PM. Então, quer dizer, ele tem um espaço. Tem muitas lideranças fortes apoiando ele, né? E pedindo voto para ele. E o Peterson, o Juan, que você falou, que era da Gerarquara, mas acho que nem... É, na realidade, eu acho que ele está saindo para o Guarulhos, né? É, tá. Mas ele não apareceu muito nas pesquisas que você andou... Não, na realidade é o seguinte, ele aparece muito pouco aqui. Ele só vai ter o voto dos amigos mesmo, né? E, na realidade, parece que até que eu não vi que ele viesse aqui fazer campanha, além dos amigos que ele tem. Mas ele é muito forte para o lado de lá. Mas também ninguém sabe. Ele já foi secretário em outra cidade. Foi secretário em Guarulhos, entendeu? Então, ele tem um trabalho realizado lá. Mas ele é um menino que começou aqui. Ele começou aqui na Tainá. Começou com o Dimas, né? Começou com o Dimas, não foi? É. Mas ele começou na luta estudantil. Ele foi do DA, da Unia, esse negócio, comandou lá e tal. Que nem a Tainá começou na luta estudantil. Agora, a Tainá, por exemplo, é isso que eu estou te falando. A Irara Quarara está indo um pouco forte e tal, mas é uma incógnita lá fora. Ela pode surpreender, né? Como surpreendeu na eleição para a vereadora, né? Que foi a mais votada. E o pessoal batia bastante nela nas redes sociais. E quanto mais batia, mais ela ficava forte, né? Ela tem apoio até de Wung, né? Que apoia, inclusive, com recurso à campanha dela. Sim, ela perdeu por poucos votos. Dentro do PT tem a questão dos negros, né? Um setorial, né? E ela perdeu por, acho que, dez votos. O setorial é do Estado todo, né? Do Estado todo. Pois é. Então, é o seguinte, agora, é uma incógnita lá fora, saber disso. Por exemplo, quando a Dilma foi candidata a deputado, você percebeu que ele fez forte campanha lá fora e foi muito bem votado lá fora. Foi bem votado aqui e tal. Se elegei com tranquilidade. A Marcia Lia também, praticamente, se elege só lá fora, né? E TV já não tem mais tanta influência, né? Com as centros viagens, a TV não se perde tanto. Até porque as pessoas nem querem assistir. É mais o dinheiro que fica investido nas campanhas, que vai fazer a diferença, né? Os cabos eleitorais, a luta... E pelo que a gente tem visto aí, quem teve bastante dinheiro na campanha... E hoje a internet está funcionando um pouco também, né? A internet, por exemplo, o PT perdeu um pouco o protagonismo das redes sociais, né? Os que têm mais dinheiro de campanha, o Marcelo, a... Marcelo, a Tainara, né? E a Marcia Lia é a primeira, né? Que conseguiu mais recursos, mais de um milhão para a campanha. Então, isso deve contar também no frigirinho dos ovos, né, Vitor? Conta sim, conta sim. Na realidade, é assim. Por exemplo, a campanha da Tainara em Araraquala está muito forte. Talvez seja uma das mais fortes. É isso. Vamos só falar, só para finalizar. E aí, e nas próximas eleições para prefeito, qual deve ser o cenário? O pessoal disse que, de repente, já tem um... um conluio aí para se colocar o boi, por exemplo. Outros dizem que o Dimas pode aparecer. Outros já dizem que o Lapena é que vai ganhar. Outros já falam que o coronel Alberto também corre por fora. Enfim, qual que seria o cenário para prefeito daqui a dois anos em Araraquara? Bem, eu vejo o seguinte, que o Lapena é um forte candidato. Obviamente que o Edinho vai lançar o candidato dele. Talvez o Edinho esteja preparando a própria Tainara para isso, mas eu acho um pouco verde essa possibilidade. Depois tem outra coisa. O PT também tem a Eliana Naim e o Don Zezé de Simeone, que são nobres que são ventilados aí. A Eliana, por exemplo, foi pensada já pelo partido, mas ela própria é um pouco resistente. O Marcelo disse que não quer mais sair para prefeito. A ideia é que fosse uma mulher e uma pessoa que tivesse uma luta, que ela teve uma luta muito forte, principalmente na pandemia. Na realidade é assim, o Marcelo disse que não quer, mas eu duvido que ele não dê. Então, na realidade é assim, o que não pode deixar, o que, por exemplo, o PMDB tentou agora, no lançamento da candidatura do próprio Marcelo, é não deixar que o médico Lapena, que o Lapena, se coloque sozinho, esquente seu nome e desçaia candidato. E o Pedro Tede? O Pedro Tede também é uma discussão. Não entraria aí como uma pessoa... Sim, sim. O Pedro Tede é uma das promessas também para a eleição. Porque saiu candidato agora, esquenta o nome. E eu tenho a impressão que o Pedro Tede vai ser o mais votado para deputado federal. É? É, aqui era na quadra. Mas não é nada de assombroso também o negócio assim. Mas ele esquenta bem o nome. E ele realmente, ele se lança agora justamente para esquentar o nome para ser candidato para fevereiro. Tem mais votos, por exemplo, que o Lapena, né? Eu acho que não tem. Não tem, não. É que, na realidade, é o seguinte. O Lapena foi aquilo lá, que na eleição passada, por exemplo, você viu que a nossa pesquisa marcou, bateu tudo. Menos do Lapena. Por quê? Porque quando nós fizemos 20 dias antes da eleição, a pesquisa, bateu todos os outros números. Tinha 15% de indecisa. Aí, no dia da eleição, 15% não vai para alguém, né? Então, ele não evapora, então. E esses 15% foram todos por Lapena. Porque quando chegou nos últimos três dias da eleição, as pessoas que não queriam o Edinho, e todos os indecisos... Até os que eram para o Coca foram por Lapena, né? Até os do Coca, por exemplo. Porque o Coca, ele mantinha em torno de 8%. E ele chegou no dia da eleição por... 3, 5, se eu não me engano. Coisa assim, quer dizer... Perdeu a metade. E o Lapena chegou lá, obviamente. Depois eles falaram que nós erramos e tal. Porque não, não erramos, não. Acertamos tudo. Cravamos o número de... Só para finalizar, que a gente já bateu aí no nosso tempo, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, as pessoas são fiéis aos partidos ou elas votam mais nas pessoas? Eu, por exemplo, eu vou votar em um candidato de cada partido. do que eu estava vendo os nomes... Certo. Pessoalmente, então, eu escolhi um... Eu estou escolhendo pela pessoa. Como que fica a situação hoje? Antes, as pessoas eram muito fiéis ali. Ah, eu vou votar de cabo a rabo nesse partido, nessa legenda, porque eu gosto da legenda. E hoje você vê que tem mais essa flexibilidade. É, na realidade é o seguinte. No Brasil, nunca houve muita fidelidade ao partido. É um grupo pequeno, reduzido, geralmente de militantes, que votam em legenda e tal. Geralmente, aqui se vota nas pessoas. No Brasil, se vota nos nomes. Ou, no máximo, em alguma ideia que tenha alguma coisa a ver com isso, por exemplo. Então, agora, por exemplo, que se esgaçou, porque o nosso problema sério de hoje é esse esgaçamento do centro. Você tem no Brasil e assim. Todas as vezes que o centro, que é o equilíbrio da política, que é a ideia de equilíbrio de uma maneira geral, em quase tudo, quando o centro se esgaça, há golpe de Estado. Então, entre 30 e 40 anos, acontece isso no Brasil. E agora aconteceu, por exemplo, com esse processo de corrupção generalizada do último governo e tal. Causaram a chegada do Bolsonaro, que veio como o salvador da pátria. Eu acho que ele se elegeu mais pela facada do que por isso, do que pela sua competência pessoal. Mas hoje não. Hoje ele está com um grupo muito forte. E existe a possibilidade de um golpe de Estado? Só para a gente encerrar? Eu acho que existe, sim. E o Bolsonaro ficou todos esses anos lutando contra as instituições, contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, na tentativa de ter uma janela para aplicar um golpe. Só que o Exército Brasileiro, que talvez seja um dos exércitos mais politizados do mundo, nunca permitiu a ele isso. Mas tem uma coisa que vocês não imaginam que está acontecendo. ele está conseguindo nomear toda uma rede de coronéis das Forças Armadas, os equivalentes das outras forças, para que esse pessoal chegue ao generalato, chegue a ser general. E se ocorrer, isso aí deve ocorrer. Na virada do ano ou pós-eleição? Aí que está. Eu acredito no seguinte, só que só pós-eleição. Se ele se ver perdido, ele vai tentar, mas não sei se ele consegue, porque na realidade é o seguinte... Ele vai ver o cenário mundial também. Os Estados Unidos pediram para os americanos saírem da Rússia. Pode ser que aconteça alguma coisa também nesse âmbito mundial. E isso pode... E a tentativa dele era usar um pouco as polícias militares, mas como que ele ia jogar a polícia militar contra o exército e tal. Mas também existe a possibilidade de quando esses generais chegarem, quando esses coronéis chegarem ao general, ele teria quase todo o exército na mão, esse pessoal quase todo. E mesmo que já tivesse um governo, poderia acontecer a aventura. Bom, para finalizar, olha naquela câmera ali e dá o seu recado para o eleitor aqui de Araraquara e da região. Bem, meus amigos, você sabe que no dia da eleição, no domingo que é o dia da eleição, você é o grande senhor da pátria, né? E da nossa região. Então, você tem que pensar bem e votar com o coração e com a razão. Eu diria para vocês votarem nos candidatos da região, porque a gente fortalece a nossa região. E no plano federal, eu não posso falar para você quem é o melhor, quem é o pior. Eu diria só que, por exemplo, os dois que têm os melhores planos de governo são o Ciro e a Simone Tebbit. Mas os dois que são os protagonistas da festa, que são o Lula, por exemplo, e o Bolsonaro, eles só requentaram um pouco seus planos de governo do passado, mas estão aí, está esgaçado. E a luta vai ser essa. Entendeu? Então, boa sorte, bom voto e que Deus nos ajude e que o Brasil consiga sair dessa melhor. Eu conversei aqui com José Maria Viana de Souza, cientista político, escritor, historiador, sobre as eleições. Domingo é eleição e esse foi mais um ponto de encontro. Vote consciente, vote nos candidatos da região. Um abraço e até a próxima. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto